João Pessoa em clima de carnaval. Blocos reúnem milhares de foliões. Nas Virgens de Tambaú, o jovem é assassinado enquanto acompanhava trio elétrico. Salvador na capital paraibana. Belmarques arrasta multidão na via folia. E ainda, equipe da Rede V é furtada durante cobertura de bloco. Eu e meu cinegrafista, o Elano, estávamos lá no trio, dentro do cordão de isolamento, preparando para entrar no trio elétrico, para fazer algumas imagens lá de cima do trio, quando o meu celular e a carteira do cinegrafista foram furtados. Eu sou o Rafael Leite e esse é o Rede B News. Boa tarde, seja muito bem-vindo. A gente começa essa edição com a notícia, no mínimo, revoltante. Um folião de 18 anos foi assassinado durante o bloco As Virgens de Tambaú. O vídeo mostra foliões se divertindo na passagem de um trio elétrico. Em meio à multidão, é possível ver a vítima sendo empurrada, depois agredida. Por último, um tiro é disparado. O acusado foge e o garoto fica no chão. Ele ainda foi socorrido, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A família, nossos sinceros sentimentos. E para a polícia, que esse caso não fique impune. E ainda falando de violência, a equipe da Rede B foi furtada na cobertura do bloco Vumbora, na última sexta-feira. Bruno Ataíde, dessa vez, meu amigo, você foi vítima. Como é que aconteceu? Oi, Rafael, boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão ligados no Rede B News. Pois é, infelizmente, então, acabei sendo vítima de furto lá no bloco Vumbora com o Belmarx. A gente estava ao lado do trio elétrico, dentro do coordenador de isolamento, junto com outras equipes de televisão, preparando, então, para subir no trio para fazer algumas imagens. O bloco, então, começou a sair. Os sonhos foram à loucura, porque o rei do carnaval estava aqui. O Belmarx, então, algumas pessoas mal intencionadas aproveitaram para realizar diversos, vários furtos no bloco. Inclusive, a polícia levou ao posto de triagem de vários suspeitos também. Então, a gente estava ao lado do trio, preparando para subir, quando começou o empurra-empurra. E, inicialmente, levaram a carteira do nosso cinegrafista, o Elano Santos. Ele que viu quem furtou a carteira, então, foi atrás e deixou a câmera comigo. E, nesse momento que ele deixou a câmera comigo, o pessoal também voltou a empurrar. E, aí, o suspeito, alguém pegou o meu celular, colocou a mão dentro do meu bolso da frente, pegou o meu celular e levou o celular. Inclusive, a nossa equipe registrou um boletim de ocorrência, ele está aqui nas minhas mãos, sobre esse caso. E foi isso que aconteceu, Rafael. Infelizmente, algumas pessoas mal intencionadas vão a esses blocos, acabam furtando as pessoas, acabam tirando a diversão de algumas pessoas, que o bloco é uma diversão, que acontece uma vez no ano e, infelizmente, acontece esse tipo de coisa. Rafael. Receba a nossa solidariedade, Bruno. No seu caso, felizmente, foram danos materiais. Mas, apesar de alguns furtos, o bloco também teve muita animação. Veja. Até poderia, mas não é Salvador. Foliões prontos para cair na avenida. Vale chegar cedo e garantir um lugar perto do trio. Afinal, não é todo dia que João Pessoa recebe o Rei do Carnaval. Eu estou animada, né? Porque eu estou sozinha, mas estou com Deus. Aqui vai ser uma... eu acredito que revivendo a minha juventude, né? Eu já sou já um quarentão, então eu acredito que a festa vai ser muito maravilhosa. Espero que seja porra da paz, que todo mundo venha brincar, venha se divertir. Há 15 anos atrás eu saí no Nana. Só quem gosta sabe a emoção que eu estou sentindo. É só assim, eu fico toda arrepiada quando eu começo a tocar. Eu amo, amo, amo. Depois de 15 anos, o cantor Bel Marques volta a puxar um trio elétrico na capital paraibana. Cara, o coração acelerado, louca para ver ele começar a abertura, é uma coisa emocionante. Estou muito feliz, é uma expectativa, uma alegria muito grande poder estar aqui presente com o Bel Marques, né? E acompanhando o trio elétrico, o super trio, né? Para o delírio dos fãs que vieram de muitos lugares. A gente está numa expectativa assim que a gente não se contém no corpo, entendeu? Deu porque 15 anos que ele não fica assim na avenida aqui de uma pessoa. Aí a gente está tudo a mil. A animação foi a palavra-chave da noite. Boa, boa, vem direto com meus braços. Estou muito ansiosa, eu gosto muito dele, vamos pular, mesmo assim que eu não vim, eu não paguei, mas eu estou aqui, ansiosa, muito para pular, atrás do trio, ou de lado, ou de frente, qualquer jeito, eu estou aqui. José achou uma forma de curtir e ganhar dinheiro. A gente vem de trabalho em todas as festas, todas as festas. Aí quando tem a atração a gente pressiona os copos, todos os copos. Amanhã já estamos aqui de novo com o Gabriel Diniz amanhã. Um show que levou os foliões à loucura. No repertório, músicas que marcaram gerações, época em que Bel participava do Chiclete com Banana. O Rede Bênios vai para um rápido intervalo, não sai daí a gente volta em instantes. Todas as quintas, a partir das nove horas, Bruno Ataíde anuncia o que de mais importante aconteceu na Paraíba, no Brasil e no mundo. Aqui você acompanha as principais notícias da semana, agenda cultural, política, esporte e muito mais. É o Bom Dia Rede B, despertando a informação para você. Quintas, às nove da manhã, na Rede B HD. Jornalismo autêntico. A Rede B viveu muitas etapas, no jornalismo e no entretenimento. Desde 2013, marcamos grandes conquistas e cumprimos a nossa missão. A de informar, de divertir, de facilitar. Mudamos a nossa marca, mas o que não muda é o comprometimento com você. Rede B HD, atual e singular. Rede B News de volta. Já estamos no sexto dia do projeto Folia de Rua. Um dos shows mais esperados foi o da cantora Márcia Felipe, Deise Ponciano. O carnaval começou oficialmente na cidade de João Pessoa, com o tradicional Folia de Rua, na última quinta-feira. Milhares de foliões se concentraram no Ponto de Sem Réis para prestigiar os shows de artistas como o Banda Fulomimosa e da cantora Márcia Felipe. Nesse momento, a cantora Márcia Felipe se apresenta na abertura do Folia de Rua de João Pessoa. É uma felicidade grande, agradecer a todos os paraibanos. Obrigada de verdade por acreditarem, pelo convite, mais um ano aí brincando, fazendo a abertura da folia da cidade, na capital dos paraibanos. Reunir todo mundo, beijo grande. Obrigada pelo carinho de sempre. Na edição 2019, o Carnaval de Boa faz homenagem ao cantor paraibano Jaxo do Pandeiro. Uma justa homenagem desse grande músico paraibano que então representou para a cultura popular, representou muito bem o nosso estado perante o Brasil e o mundo inteiro. O evento teve o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa e o prefeito, Luciano Cartacho, destacou a importância de manter a tradição em fazer uma das melhores prévias de carnaval do país. O carnaval tradição, o folio de rua, faz parte da nossa cultura, da nossa arte. Então nós estamos muito felizes, a Prefeitura fez um investimento apostando no turismo da nossa cidade, na geração de emprego, na geração de renda, fortalecimento da nossa cultura, das nossas raízes. Então é um evento muito importante que está enraizado na nossa cidade, do nosso povo. E o que não faltou foi animação. Os foliões entraram no clima e fizeram a festa. E mesmo com tanta gente, eles davam um jeitinho de dançar e curtir as apresentações. É a segunda vez que eu estou vindo. E tipo, maravilhoso porque é o centro histórico de João Pessoa, então a arquitetura já abrilhanta os olhos, já dá uma coisa diferente pra gente. E pra curtir frevo, pra curtir forró, pra curtir reggae, pra curtir o que for, nesse ambiente é maravilhoso. Ah, maravilhoso. Espero que tudo ocorra como eu imaginei. Tô aqui no meio, no folia, com o pessoal dançando. E aí, como é que tá o show? Oi? Como é que tá o show? Tá ótimo, ótimo. E aí? Só curtir no show? Não. Onde tá fazendo mágica? Mágica! Oi! E antes de encerrar, vamos voltar a falar com o Bruno Ataíde, porque amanhã tem início o B Viaja na Europa 2019. Eita, Bruno, eu queria estar no teu lugar, viu? Viajar é bom demais. É, Ra, viajar é bom demais, viu? E amanhã tem início, então, como você falou, o B Viaja na Europa 2019. A nossa equipe vai sair aqui do Brasil, às seis da noite, em um voo da Condor para Frankfurt, na Alemanha. E de Frankfurt, pegamos um voo para Suíça. E de lá, damos início, então, à viagem. Na Suíça, iremos conhecer diversos, vários pontos por lá, inclusive dos países vizinhos, a França e a Alemanha. Em seguida, vamos para Paris, na França, onde iremos conhecer o Museu do Louvre, um dos museus mais famosos do mundo, onde está o quadro da Mona Lisa, e também o Palácio de Versailles. Depois, vamos para a República Tcheca, que é a grande novidade da noite, conhecer essa cidade, esse país maravilhoso, que é a República Tcheca. É uma novidade boa, viu, Rafael? Em breve, aqui na Rede B. Ah, excelente viagem para você, viu? O Rede B News desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. O que você gostaria de ver por aqui? Envie sugestões, críticas, faça seu comentário no Instagram, arroba rafaelileitejornalista. Fique ligado na nossa programação. Quinta-feira tem um Bom Dia, Rede B, a partir das nove da manhã. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia. Beijo e até semana que vem.